E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Diablo Immortal e eu vou fazer aqui o negócio do altar, vou tentar juntar aqui as pecinhas, né? Aí, golem de pedra, hidra, tormento, cadê? Aí tem um monstro que é bem ferradaço, que ele fica bem num cemitério Que era Montezava, esse aqui Tem um monstro aqui que, pra você conseguir a droga da joia Montezava aí Proisas Mas você tem que invocar Ah, mano, 12 minutos Então, eu vou no outro Deixa eu matar esse, esse monstro aqui Eu não tenho suficiente energia 11 minutos Mas por que? Então, eu vou pro... Tundra congelada Biblioteca Era aqui, eu vou pra cá Dobra, vou pra cá Tundra congelada Oh, cru... Aqui também não é fácil Aqui também não é fácil, hein É, pra cá Tundra congelada Era aqui Era aqui Era aqui Não tô entendendo Entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Não, nem aqui não. Ah, Kurokursu. Montezavan. Ah, Kurokursu. 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 E aí? E aí? É, cadê? Isso aqui é? Altar Solene. Deixa eu colocar. Altar Solene. Altar Solene. Certo. Tanto. Tanto. Mão. A CIDADE NO BRASIL 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 Ahn! Seis 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 seis! Olha quanto de grana Já está morrendo Já está morrendo Aê Aê Que beleza Que beleza, cara Que beleza Que beleza Conseguimos aqui mais um cristalzinho, mais um brasão Deixa eu abrir aqui o Conquistas, Exploration Eu vou lá, com o cara, o H4, o Disho, o Master, esse daqui Aí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ir pra uma cidade mais calma, pra dar uma pensada aí, caralho. Deixa eu ver se tem algum item pra colocar, não tem, não tem, não tem, não tem. Então deixa eu ir aqui no fevereiro. Aí, qual que era o negócio? Códice. Aí, fenda, fenda, fenda. Vou colocar fenda no desafio. Aqui é perto. Vou lá colocar o cristalzinho. Eu vou aqui. Vou botar aqui o cristalzinho. Vai. Cadê, cadê, cadê? Vamos aprimorar. Armadura. Então, só falta esse aqui, pesadelo ancestral. O golem. Esses baú. E o hidra. Me fala que hidra é mais difícil, né? Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou desce like. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!